A Camila me ensinou uma coisa, que é ter paciência, porque eu acho que a gente se acelera muito na vida, a gente quer muito tudo, quem não precisa disso tudo. Eu gosto muito da minha mãe, ela é poderosa, ela é tudo para mim, ela dá um carinho, ela faz tapioca, ouro, essas coisas. Ela diz, eu vou ser cozinheira, que nem você, mãe, eu digo, vai ser muito melhor. Ela come com prazer aquela comida e te dá vontade de fazer mais. A questão de dois anos que ela foi sozinha para Ponta Grossa, com a equipe da ginástica, e ela se sentiu muito dona de si. Vou fazer a minha coreografia, eu estou bem animada, eu ensaio em casa também, eu ensaio. Minha mãe gosta, assiste, e eu convido ela para ver, claro. Ela é uma menina que ela quer crescer, ela quer demonstrar esse aprendizado, ela quer mostrar que ela conseguiu, ela se sente feliz em dizer, mãe, eu consegui. E ela é feliz. Eu quero ser feliz. Eu sou feliz, eu sou alegre. Eu venho bem os meus professores, os meus colegas. E depois do segundo grau eu vou estar no terceiro. Aí vem a minha formatura. Ela deseja fazer uma faculdade. Olha, aqui em casa ela só passa férias mesmo, porque a casa dela é lá na escola. Ela ama aquele colégio, aquele colégio é tudo para ela, né? E é um acolhimento de uma maneira que vai desde a guarita, o pessoal da cantina. Eu estou para ver se tem algum lugar similar a esse. Eu estou para ver se tem algum lugar. Eu estou para ver se tem algum lugar.